Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez galera vou estar ensinando vocês a como economizar sua bateria do seu Android com um aplicativo que fecha outros aplicativos que estão em segundo plano e que estão consumindo sua bateria sem você saber então se você já gostou da ideia desse vídeo deixe seu like e vamos ao vídeo bom galera o aplicativo em jogo vai tá bom galera o aplicativo vai tá com o link na descrição do vídeo mas ele é muito simples não tem vírus você pode vir na sua Play Store normalmente aqui e precisar por granify que é o nome do aplicativo granify isso e aqui vocês coloquem instalar ele é bem pequeno tem apenas 2,5 megas vai estar lá no instante já está instalando vamos esperar pronto e aqui agora vou ensinar vocês a configurar ele rapidamente bom aqui os boas-vindas e aí pergunta se seu dispositivo é roteado você se for roteado vocês colocam que é se não for o meu no caso não é então se coloca isso aí pede para considerar permissão aí você vem aqui no granify permite achamento uso pode permitir não tenha medo e finalizar bom galera aqui já tá é adicionado o os meus aplicativos que eu tinha que tem instalado no meu dispositivo já meio que estão aqui configurado para hibernar Então galera, o que esse aplicativo faz? Ele hiberna os outros aplicativos que estão em execução em segundo plano Enquanto você não está usando ele Então, aqueles aplicativos, por exemplo, o Instagram que fica em segundo plano Você consegue fechar ele através desse aplicativo Então é muito bom, porque uma vez que você automatiza esse processo Você precisa apenas apertar um botão Para fechar todos os aplicativos de uma vez só Facilitando assim Ao invés de você ir um a um, fechar Você apenas fechar com um botão Consegue fechar tudo de uma vez só Então, para estar adicionando aqui O meu já está com as três permissões Que a versão gratuita desse aplicativo tem Que é hibernação normal Ignorar esse segundo plano livre E ignorar o estado de execução Eu coloquei na maioria dos aplicativos Que eu não quero que fique fazendo essas três funções Como vocês vão fazer para adicionar? Vocês vão aqui no mais Vou escolher aqui um aplicativo Não posso escolher o gravador tela Porque esse não vai parar aqui Mas eu vou escolher esse Ndesk aqui Pronto Ele vai aparecer aqui Não precisa embernar Porque eu já não configurei ele Então, vocês vão vir aqui Segurar nele Clicar nele aqui E eu venho esses três pontos aqui E aqui tem as três opções que eu falei para vocês Para vocês Ignorar Segundo plano livre Aí já vem aqui para cima Tem a opção De ignorar o estado de execução Onde ele vai parar o aplicativo E o modo de hibernação Se vai ser uma hibernação normal Ou padrão Eu deixo hibernação normal Dessa forma, galera Você fazendo isso com os aplicativos Que você não utiliza tanto no dia a dia Que você tem instalado Mas não tem Não usa tanto no dia a dia Vocês acabam Melhorando a sua bateria Porque ele vai estar sempre fechando Os aplicativos Que muitos deles abrem automáticos Ficam em segundo plano E você acaba aqui perdendo o controle Dependendo da quantidade de aplicativos Que você tem no seu smartphone Então aqui Outro aplicativo Fazer o mesmo processo Ignorar o segundo plano Ignorar o estado de execução E o modo de hibernação Deixar normal Dessa forma, galera Quando a gente apertar aqui Esse simbolozinho aqui Hibernar O que ele vai fazer? Ele vai pedir Outra permissão Vícios instalados Grandif É hibernação automatizada Dá permitir E permitir Nos dois Pronto Dessa forma A gente consegue hibernar Vamos aqui Fechar os aplicativos Você vê que ele faz sozinho Esse processo de hibernação É fechado no aplicativo Por aplicativo Pronto Dessa forma Ele fechou aqueles aplicativos Que eu não queria Que estivessem rodando Em segundo plano Bom Uma outra forma Que eu gosto bastante De usar esse aplicativo É você vir aqui nele Procura aqui por ele Grandif E aperta e segura aqui Vão aparecer duas opções Hibernar agora E dormir e dormir e hibernar Eu gosto de deixar sempre essa opção Na minha área de trabalho Aqui Porque o que esse dormir e hibernar faz? Ele ao mesmo tempo que desliga a tela Ele hiberna através dos aplicativos Ou seja Quando você desliga a tela Muitos aplicativos que ia ficar aberto Em segundo plano Acabam fechando Fazendo com que você economize sua bateria Então E se você preferir também Você pode deixar só esse daqui De hibernar agora Que vai fazer a hibernação Sem desligar a tela A qualquer momento Então Esse foi o vídeo Espero que essas dicas sejam úteis E até a próxima Valeu Fui Fui